Uou! Será que devemos puxar essa corda? Uou! De repente tudo ficou colorido! Mas, ei! Quem tá reclamando? Vamos em frente! Esses pratos estão prontos para uma festa! Mas primeiro, precisamos escolher uma cor. E o rosa nunca desaponta! Bem, parece que uma de nós teve sorte. Deve comer tudo isso? É o suficiente para uma família de quatro pessoas! Panquecas combinam com isso? Já sei! Só é necessário um pequeno ajuste. Isso já está com uma aparência melhor! Agora, o que estou esquecendo? Um pouco de chocolate derretido! Dã! Parece que está chovendo aqui! Chuva de chocolate rosa, claro! Só falta fazer uma coisa! Confeitos coloridos, baby! Uau! Olha só isso! Mas uma pergunta permanece! O sabor será tão bom quanto parece? Não se esqueça de respirar, Tina! Acho que vou usar isso daqui! Rescovar o cabelo sempre é bom! Espere! Algo está acontecendo! Isso vai ser épico! Luna? Seu cabelo! Você quer dizer minha acrina de unicórnio? Você está tão bonita! Ei! Quer trocar? Trocar? Acho que sim! Por que escovar o cabelo quando posso comer? O que você acabou de fazer? Algo está mudando? Não é justo! O que você esperava? Qual de nós deve girar a roleta? Eu não estou piscando, Luna! Eu também não! Viu? Sem piscar! Eu não aguento! Eu sabia que você iria desistir! Parece que é um lindo amarelo! Uou! Essa coisa é maior que a minha cabeça! Isso é muito bom! É doce, hein? Eu também tenho guloseima, sabe? Isso parece divertido! Basta virar assim e é hora do lanche! Espere um segundo! Uou! Ei! Tenha certeza, Tina! Tanto faz! Pelo menos eu tenho isso! Não tem azedinho quanto o limão! E eu quero um pedaço maior! Vamos! Já sei! Eu só preciso esquentar um pouco! É hora de derreter, pessoal! Ei! Está escorrendo, viu? Está funcionando! Chega de lambidas para mim! Hum! Limonada super doce! Ei! E quer uma das minhas bananas? É tudo seu, Tina! E? Eu amo azul! Uau! O que é tudo isso? Alguma ideia? E pra mim? Um cake pop azul! Não se importe se eu começar! Hum! Tão delicioso! Espere! Oh! Que diabos! Isso é uma mensagem? Algo sobre garrafas de água? Nunca foi bom em matemática! Tente você! Vamos ver aqui! Duas garrafas de água, hein? Mas essa está de cabeça pra baixo! Ah! Acho que entendi agora! Vamos dar um pequeno passeio! Sim! E... Soltando! Agora é onde a verdadeira magia acontece! As coisas estão realmente se movendo! As coisas estão realmente se movendo! Todas as contas estão subindo! Isso é incrível! É como se elas estivessem sendo sugadas! Uma tempestade azul, pode-se dizer! Ei, Tina! Veja! Uhul! E você vai virar de novo? Essa é a coisa mais emocionante de todas! Minha vez! Não! Ei! Foi você que girou da última vez! Solte! Acho que caiu no laranja, hein? Pra que ainda colocar essa tampa? Tem algo suspeito aqui! Festa da panta! Isso é o que você pensa! Acho que vou pegar essa... Aqui! Opa! Fui eu que fiz isso? Ei! Como faço pra abrir isso agora? Amadora! Olha a prenda! Agora vem aquela delícia efervescente! Já sei! Eu só preciso das ferramentas certas! Chegando! Agora posso fazer a abertura perfeita! De qualquer forma, beber em copo é sempre mais elegante! Assim está melhor! Hum! Então agora é chique, hein? Pronto! Pronto! Tem certeza que isso não vai quebrar? Delete os seus olhos com essa beleza! Aqui está a cobertura perfeita pra você! Agora deixe que chova! O que pode ser mais classe do que uma fonte? Uma fonte de panta, obviamente! Um brinde à elegância! Agora, qual eu devo pegar? Este! Luna? Não! Sim! 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 Ei, Luna! Quer girar? Sim, senhora! Vermelho! Fantástico! Uau! Uma pequena máquina de chicletes! Mas como faço para pegá-los? Minha vez! O que é isso? Um pequeno batedor de palmas! Aqui diz pra girar! Mas nada está acontecendo! Olá! Tem alguém em casa? Eu não estava esperando por tudo isso! Mas eu não vou ficar brava! Os vermelhos são os meus favoritos! Bravo! Ei! Esta coisa não é nada mastigável! Vire isso, bobinha! Eu sabia! Que palerma! Ai! O que há de errado com isso? Eu uso o cérebro, Tina! Há tanta... Ah! Eles realmente fazem você pensar por estes doces! Hum! Tão picante! Opa! É melhor você girar agora, Tina! Ainda está girando? A qualquer momento! Espere! Isso é mais de uma cor! Está pronto! Bem, será que arriscamos? Tcharam! 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 Esse balão parece uma obra de arte! Consegue ouvir isso? Uou! Essa é uma cor de verdade! E doces também? Eu fico com isso! Eu vi primeiro, Luna! Então, vamos! Isso não vai acabar bem! Experimente! Ah! Pare! Vamos usar a fita doce, certo? Muito bem! Boa ideia! Eu consigo! Três, dois, um... Já! Quem terminar primeiro ganha o chocolate, hein? Minha boca está indo tão rápido quanto possível! Vamos lá, Bios! Mexam-se! Ah! Como você já terminou? Sua boca é bem maior que a minha! E mais todo o chocolate que eu posso pôr nela! Fique olhando pra esse monstro! Hum! Ganhar com certeza tem um gosto fantástico! E espero que você tenha uma dor de barriga! Esse vídeo deixou você com desejo de comer algo em especial? Por que não organiza um desafio com seus amigos? Mas certifique-se de que eles tenham um grande apetite! Ainda não assistiu esses vídeos? Inscreva-se no nosso canal para nunca mais perder essa deliciosa diversão!